Amor, o amor é dar e receber. Eu dou todo o meu amor a você e recebo muito amor em troca. Minha esposa é gentil, minha esposa é dedicada, amorosa, verdadeira, sincera e sincera. Minha esposa é todas essas coisas e o mais incrível, minha esposa é você. Te amo. Não prometo resolver todos os seus problemas, mas posso prometer que não irei enfrentá-lo sozinho. Viva comigo, ria comigo, ame comigo e serei sua esposa para sempre. Prometo admirar seu jeito de ser, porque é isso que o torna único e maravilhoso. Prometo nutrir seus sonhos, porque através deles sua alma brilha. Prometo ajudá-lo em nossos desafios, pois não há nada que não possamos enfrentar. Se ficamos juntos, prometo ser sua parceira em todas as coisas, trabalhando em unidade com você. Finalmente, prometo a você o amor perfeito e a confiança para uma vida. Te amo eternamente. Meu amor é a Helena Cláudia. Eu gostaria de aproveitar esse momento e lhe pedir novamente em casamento. Eu trouxe aqui algo singelo, mas com muito carinho, para compartilhar com você um dos momentos mais incríveis da minha vida. Poder compartilhar com você 25 anos de vida, onde tivemos muitas lutas, muitos momentos difíceis, mas Deus nos deu a vitória e chegamos aos 25. Espero em Deus poder chegar, não só aos 25, mas uma eternidade com você ao meu lado. Você aceita casar comigo? Aceita ou não é a Helena Cláudia? Sim, não é de novo. Eu te amo, amor. Obrigada, eu também. Que essa aliança possa representar todo o meu amor por você. Que ela não tem início e nem tem fim. Assim seja o nosso amor. Que ela não tem início e não tem fim. Que ela não tem início e não tem fim. E aí, Helena? O que você achou da surpresa? Maravilhosa. Maravilhosa. Emocionada, né? Por tudo que, primeiramente, Deus fez e, segundo, Ele e vocês. Muito obrigada. Só tenho que agradecer, somente, mais nada. Vai sair daqui mais apaixonada agora? Muito mais. E aí, Walter, qual que é a sensação da renovação dessa aliança, desse momento tão especial para vocês? Ah, cara, é algo que não tem preço, não tem valor. Acho que o amor em si, ele simboliza muito mais do que qualquer coisa que nós viemos a fazer. E ter essa oportunidade de proporcionar isso à minha esposa é algo que me deixa muito feliz. Porque eu sei o quanto ela merece, o quanto ela é aquela pessoa que, simples, na simplicidade dela, ela demonstra todo o amor que tem por mim. E, de jeito nenhum, eu poderia deixar esse momento passar em branco. Até porque ela é uma parte de mim. Ela me completa. E eu só tenho mesmo que agradecer ao Senhor por todos os seus benefícios para a condeça. Então, seja Deus por isso. E agora eu vou entrar em cena para contar a eles. Que sem eles saberem, eles fazem parte, o primeiro casal a fazer parte do projeto da TV Alfa, chamado Aliança Renovada. E esse vídeo foi produzido com muito carinho. E a gente vai fazer edição para que mais vidas sejam impactadas através do exemplo de vocês. Vocês, através da vida de vocês, a gente vai impactar mais pessoas. Para que outros casais vejam que é possível, sim, viver um amor eterno, viver um amor hoje de 25 anos. E que esse amor vai perdurar, que é possível, sim. Estamos em 2021, onde o casamento está banalizado, onde as relações afetivas estão banalizadas. Mas nós acreditamos no poder de Deus. E uma aliança renovada. Cadê? Beleza? Um abraço. Show! Valeu, Lamarca! Amém.